Pode a mente deixar de construir imagens no sentido em que estamos falando? Isso é possível só quando a mente está por completo atenta no momento, no instante mesmo da provocação ou da impressão. Tomemos um exemplo muito simples. O adulo, e você gosta, e o mesmo gostar de, constrói a imagem. Mas se você escutar essa adulação com atenção completa, sem gosto nem desgosto, se a escuta completamente, totalmente, então não se forma a imagem. Não chama essa pessoa seu amigo, e a inversa, tampouco, chama inimigo a pessoa que o insulta. A formação de imagens surge da não atenção. Quando há atenção, não se cria conceito algum. Faça-o. Verá o singelo que é descobri-lo. Quando você põe atenção completa ao olhar uma árvore, ou uma flor, ou uma nuvem, não há então projeção alguma de seus conhecimentos de botânica, ou de seu gosto ou desgosto. Você simplesmente olhe. O qual não quer dizer que se identifica com a árvore. De maneira nenhuma pode você converter-se na árvore. Se olha a sua esposa ou amigo, sem nenhuma imagem, então a relação é de tudo diferente. Então o pensamento não intervém absolutamente, e há uma possibilidade de amor. São concomitantes o amor e a liberdade? Podemos amar sem liberdade? Se não formos livres, podemos amar? Podemos amar se formos ciumentos? Podemos amar se estamos atemorizados? Se enquanto estivermos no escritório, perseguimos nossa particular ambição, e ao retornar ao lar, dizemos, te amo, querida. É isso, amor? No escritório somos brutais, ardilosos, e no lar tratamos de ser amáveis, dóceis. É isso possível? É possível matar com uma mão e com a outra amar? Pode amar, em forma alguma, o homem ambicioso? Ou pode o homem competitivo saber alguma vez o que o amor significa? Aceitamos todas essas coisas e a moralidade social, mas quando negamos essa moral social por completo, com todo o nosso ser, então somos em realidade morais. Mas não fazemos isso. Somos moral e socialmente respeitáveis. E assim desconhecemos o que é o amor. Sem amor, não é possível descobrir o que é a verdade, nem se existe ou não existe isso que chamamos Deus. Podemos conhecer o que é o amor só quando sabemos morrer para todo do ontem, para todas as imagens do prazer sexual ou de outra classe. Então, quando há amor, que em si é virtude, que em si é moralidade, toda a ética está contida nele. Unicamente, então, poderá surgir essa realidade. Esse é algo que é incomensurável. O indivíduo que vive em um tovelinho cria a sociedade. Sustenta você para trocar a sociedade, o indivíduo, se dela separe de maneira que não dependa da sociedade? Não é o indivíduo a sociedade? Você e eu criamos essa sociedade com nossa cobiça, nossa ambição, nosso nacionalismo, nossa competência, brutalidade, violência. E isso é o que temos feito no mundo exterior, porque isso é o que somos internamente. Você e eu somos realmente responsáveis pela guerra que está se desenvolvendo no Vietnã, porque aceitamos a guerra como sistema de vida. Sugere você que nos separemos disso? Ao contrário, como pode você separar-se de si mesmo? A gente é parte de todo esse engulho e só pode estar livre dessa fealdade, dessa violência, de tudo isso, não separando-se, a não ser aprendendo, observando e compreendendo tudo na gente mesmo. Você não pode separar-se de si mesmo. E daí surge o problema de quem vai fazer? Quem vai separar a mim da sociedade ou a mim de mim mesmo? Não é parte de todo esse circo, a mesma entidade que trata de separar-se de si mesmo? O compreender tudo isso que o observador não é diferente da coisa observada é meditação. Isso requer grande penetração dentro de nós mesmos, não em forma analítica. É ao observar-se na relação com as coisas, com a propriedade, com as pessoas, com as ideias, com a natureza, que um chega a este sentido de completa liberdade interna. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.